Não posso lhe esquecer, não sei porquê, pois toda hora que passa penso em você. Não sei porquê nasceu essa paixão em mim, quero que você seja sempre só para mim. Não posso lhe esquecer, não sei porquê, pois toda hora que passa penso em você. Não sei porquê nasceu essa paixão em mim, quero que você seja sempre só para mim. Volta, meu bem, por favor, sem você não vou me acostumar. Esqueça tudo o que passou, vem depressa, vem me amar. Não quero ouvir nunca mais de você o que eu não mereço. E volte pra mim, por favor, pois senão vou em meu preço de amor. Volta, meu bem, por favor. Sem você não vou me acostumar. Esqueça tudo o que passou, vem depressa, vem me amar. Não quero ouvir nunca mais de você o que eu não mereço. E volte pra mim, por favor, pois senão vou em meu preço de amor. E volte pra mim, por favor, pois senão vou em meu preço de amor. E volte pra mim, por favor, pois senão vou em meu preço de amor. E volte pra mim, por favor, pois senão vou em meu preço de amor. E volte pra mim, por favor, pois senão vou em meu preço de amor.